Tem neve um pouco lá ainda. Você entende por que ainda tem neve aqui? O que você está achando desse passeio? Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esse passeio? 10. 10? E que nota você daria para o sorriso de mãezinha? 10. E que nota você daria para o seu sorriso? 5. 5? Por que ver? E o banheiro? Que nota você daria para o banheiro do supermercado? 4. Sério? Estava sujo? Não. Não gostou do banheiro? Não gostou. O que as pessoas fizeram? Abrindo porta. Que gente espaçosa, né? Gente sem noção.